Bom, voltamos às figuras de linguagem. Quem entra em cena agora é o velho pleonasmo, problema em muitos textos aí. O pleonasmo é o uso redundante de um elemento, é escrever aquilo que já foi entendido, é escrever o desnecessário. Veja o primeiro exemplo, olha essas alfaces, olha essa plantação de alface. Será que há necessidade de falar que nesta área há monocultura exclusiva de alface? Se é monocultura, é óbvio que há a exclusividade de um único produto, então basta falar que há monocultura de alface. Esse é o pleonasmo. Alguns dizem, nossa que bom, ganhei de graça o ingresso. É óbvio que se ganhou, não pagou por ele, é óbvio que foi de graça. Alguns falam pior ainda, ganhei de grátis o ingresso, nem pensar uma coisa dessa. Vamos ouvir um trechinho de uma música de Raul Seixas e Paulo Coelho. Tente descobrir onde está o pleonasmo, onde está a redundância. Vai lá. Ele agradeceu as pedras e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Vamos analisar o trecho Eu nasci há 10 mil anos atrás. Utilizou-se o verbo haver. Por quê? O verbo haver já indica um tempo que se passou, já indica um tempo decorrido. Portanto, eu não preciso falar atrás. Basta falar Eu nasci há 10 mil anos. Já se entende que 10 mil anos se passaram, sendo assim, de duas uma. Ou nós falamos Eu nasci há 10 mil anos, ou Eu nasci 10 mil anos atrás. Os dois elementos, ao mesmo tempo, geram redundância, geram pleonasmo. Certo? Vamos à última figura de linguagem de hoje, a metonímia. Metonímia é substituição. Ocorre quando substituímos um elemento pelo outro, sem comparação. Comparação é metáfora. Metonímia é a mera substituição. Primeiro tipo de metonímia para entendê-la. Instrumento pela pessoa que o utiliza. Dá uma olhada na gravura e no exemplo. As máquinas fotográficas corriam por todos os lados. Em vez de mencionarmos as pessoas, os fotógrafos, mencionamos os instrumentos por eles utilizados. Ou seja, houve a substituição. Usamos o instrumento em vez das pessoas. Por isso, metonímia, instrumento pela pessoa que o utiliza. Mais um tipo de metonímia. Continente pelo conteúdo. Mas o que é continente e o que é conteúdo? Numa garrafa d'água, por exemplo. A água é o conteúdo e a garrafa que contém é o continente. Dá uma olhadinha no exemplo. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. O que é que ele tomou? Foi o copo ou foi a caipirinha? Foi o conteúdo que é a caipirinha? Ou foi o continente que é o copo? O conteúdo. Ou seja, utilizou-se o continente, que é o copo, em vez do conteúdo, que é a caipirinha. Metonímia, continente, pelo conteúdo. É a mesma que falar, comi dois pratos de feijão? O que foi realmente ingerido foi o feijão, o conteúdo e não o prato que é o continente. Certo? Há mais um tipo de substituição, de metonímia, muito comum na língua portuguesa, que é a metonímia singular pelo plural. Em vez de utilizar o plural, nós utilizamos o singular. Mas é possível entender o recado. Vamos ao exemplo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Este é um inciso da nossa Constituição Federal. Note que lá é dito, o preso será informado de seus direitos. Mas não estamos falando de um único preso, e sim de todos os presos. Mas, em vez de mencionarmos os presos, que é o plural, mencionamos o preso no singular. Houve uma substituição. Utilizamos o singular em vez do plural. Metonímia, singular pelo plural. Ok? Agora, mais um tipo de metonímia. Abstrato pelo concreto. Em vez de utilizar um substantivo concreto, utilizamos um substantivo abstrato. Mas nos fazemos entender. Por exemplo, a humanidade pede paz. Humanidade é um substantivo abstrato. Mas quem realmente pede paz? A humanidade? Ou os humanos? Humanos, substantivo concreto? Os humanos. Ou seja, utilizamos a humanidade, que é um substantivo abstrato, em vez dos humanos. Substantivo concreto. Como é o nome disso? Metonímia, abstrato pelo concreto. Dá uma olhadinha no exemplo na sua tela. Falta leitura à juventude. Juventude. Juventude é um substantivo abstrato. Mas, na verdade, falta leitura a quem? Aos jovens. Substantivo concreto. Ou seja, utilizamos juventude, substantivo abstrato, em vez de jovens, substantivo concreto. Metonímia, abstrato pelo concreto. Agora, vamos à famosa e muito utilizada parte pelo todo. Muitas vezes, em vez de mencionarmos o ser em sua totalidade, mencionamos apenas uma parte sua. Por exemplo, como você vê na tela, muitas famílias procuram um teto para morar. Na verdade, elas procuram uma casa inteira, com portinha, janelinha, parede. Não é só um teto. Sendo assim, nós mencionamos apenas uma parte da casa, em vez de mencionar a casa inteira. Utilizamos a parte, em vez do todo. Como que é o nome disso? Metonímia, parte pelo todo. Ok? E agora, como saideira, mais um tipo de metonímia, o mais conhecido de todos. O autor pela obra. Em vez de mencionar a obra, mencionamos o autor. Veja o exemplo. Ouvi Mozart com emoção. Na verdade, o que eu ouvi? O Mozart ou a obra de Mozart? A obra, ou seja, utilizamos o autor em vez de utilizar a obra. Metonímia, autor pela obra. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Estudem bastante e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.